Ana, que programa delicioso, né? A gente vai se aproximando aí do final do ano, todo mundo muito ansioso e ao mesmo tempo com muitas coisas pro final do ano e muita esperança pra 2015. E a gente achou que esse papo seria muito legal, primeiro porque tem tudo a ver com o momento que o doutor Domingos Mantelli, mais uma vez aqui no programa, está vivendo. Ele que está grávido, né? Quase, quase, tendo aí a Julinha nos braços. E também porque eu sei que tem muita gente que assiste a Você Bonita, que gosta desse assunto, da gente poder falar de criança, de bebê, de gravidez. É um assunto importante, quanto mais informação a gente tiver, a gente melhor. Quantas mulheres estão aí grávidas e às vezes se abalam com uma ou outra coisa que acontece e que de repente não é nada demais. Então acho que o espaço que a gente tem merece, né? A gente tem que cumprir esse papel pra falar dessa chegada do bebê. Doutor Domingos, seja bem-vindo sempre, olha. Obrigado, Carol. Prazer tê-lo aqui. Doutora Érica já está aí de licença, licença merecida, porque como trabalha ela, meu Deus, trabalha muito, queria trabalhar mais, né, doutor Domingos? Ela mandou um beijo, pena que ela não pôde ver hoje. Não, melhor assim, olha, descansa agora, porque depois que Julinha nasce, menina, terrível, aí, ó, três em três horas, lá, muita mamada e pouco sono. Eriquinha, um beijo. Tudo de melhor desse mundo pra você e pra Julinha, tá? A gente se fala, ó, beijo pra você. Doutor Domingos, estão chegando várias perguntas, meu diretor já falou, mas eu quero abrir o nosso assunto te perguntando, a primeira parte, assim, a primeira coisa que eu penso quando a gente fala da chegada de um bebê, é claro que o casal que planeja, que quer muito a criança, quando a gente vê uma grávida, todo mundo se emociona, é muito bonito, né? Mas assim, a emoção do casal, a emoção da casa, o que a gente tem que pensar nesse momento com a chegada do bebê? Como é que a gente encara essa ansiedade, essa emoção? Porque é uma ansiedade muito grande, gente, não é? Você já tá à noite sem dormir, você já tá sonhando. Gente, é uma loucura isso, e tem que ter um controle, né, emocional. Tem que ter um controle, Carol, pelo seguinte, esse bebê que tá sendo formado, ele absorve tudo o que está acontecendo, não só com a mãe, mas no ambiente ao redor dele. Existem inúmeros estudos, mas inúmeros e inúmeros mostrando isso, que estudam o psiquismo fetal, o psiquismo do bebê. Então, eu costumo dizer, a gente tem duas receitas, eu consigo criar um bebê genial ou eu consigo criar um psicopata. Olha só. A gente consegue fazer as duas coisas. Os estudos mais antigos, inclusive, mostram que fizeram estudos com pacientes transplantados do coração. O paciente recebeu um coração e tava tendo memórias daquela pessoa que morreu. Sério? E aí foram estudar, falaram, mas como que isso é possível, né? E foram estudar. Descobriu-se que no coração existem alguns neuropeptídeos, algumas proteínas, que em momentos de grandes emoções, ativavam células cardíacas com memória celular. Então, viu-se que o pensar não está só no cérebro, existe também em células de outros órgãos, principalmente no coração. Aliás, nós temos uma inteligência celular. Se a gente corta a mão, por exemplo, eu não preciso enviar uma ordem pra minha mão cicatrizar. As células que estão ali sabem o que fazer. Existe uma inteligência celular no organismo. A defesa, tudo isso. Uma defesa, uma série de coisas. E aí você veja, se a gente consegue ter uma memória celular cardíaca de uma pessoa que recebeu um coração num transplante, aí eu te falo que um bebezinho com três semanas de gestação, a mãe nem descobriu que tá grávida ainda. Ele já tem esse coração. Já tem um coração batendo, cheio de neuropeptídeos, ativando células com memória celular. Criando o quê? A nossa memória inconsciente, desde a vida intraútero. Então o bebê aprende intraútero. A gente tem a capacidade de inserir o que a gente quiser. Olha. O inverso é verdadeiro. Se a gente tiver, o que nós chamamos de feedback negativo pro bebê, falar só coisas ruins, só sentir coisas ruins, esse bebê vai repercutir lá na frente. Um exemplo. Um estudo científico demonstrou que mães que passam por um estresse muito grande na gravidez, vamos dar um exemplo máximo? Você está grávida e perde o seu pai enquanto você está grávida. Um estresse muito grande. Você vai liberar adrenalina, cortisol, noradrenalina, uma série de hormônios que vão mexer com a arquitetura cerebral desse bebê em formação e vai alterar esse mecanismo do bebê, esse mecanismo cerebral do bebê. Pra você ter uma ideia, essa criança na vida adulta, a chance dela ser depressiva quadriplica. Nossa. A chance dela nascer com esquizofrenia dobra. Meu Deus. Estou falando um simples fato de um estresse materno. Agora você imagina no dia a dia isso. Então, e tem coisas que acontecem que a gente não pode prever. A gente não consegue controlar todas as emoções, lógico. Exatamente. Então, tem que ter aí um trabalho. Por isso que até te perguntei, esse lance da emoção, né? Vamos desacelerar, né? Vamos conseguir manter a calma porque o bebê vai chegar e vai mudar tudo. O que é importante, Carol? Não existe nenhuma grávida que não vai ter uma ansiedade, um estresse ou outro. Ou de repente sofre um acidente. É impossível. A gente não controla. Mas a gente tem como amenizar. Como? Sessões de relaxamento, conversar com o bebê. Você pode fazer um trabalho com musicoterapia. Onde você escuta a música, conversa com o bebê. Faz o que nós chamamos de feedback positivo. Passa para o bebê tudo aquilo que você quer transmitir para ele. O carinho é importante na barinha. Todo carinho. E o bebê vai associar. Eu vou criar um reflexo condicionado no bebê. O quê? Toda vez que aquela música tocar, ele vai lembrar o quê? É o momento de carinho do pai, de carinho da mãe. De escutar a voz do pai, de escutar a voz da mãe. De calma. E você utiliza isso na hora do nascimento. Que é o momento mais importante do bebê. E o maior trauma psicológico do ser humano. É um estresse quando nasce para o bebê. O bebê está na barriga da mãe, protegido, quentinho. De repente, ele vem para o ambiente externo, frio. Gente falando. Ele é literalmente arrancado da mãe. Então, é importante você deixar o ambiente do nascimento propício para amenizar esse trauma. Então, o bebê tem que nascer em silêncio absoluto. Sobre a voz da mãe e do pai trazendo esse bebê. Antes de cortar o cordão umbilical, deixar com que a mãe acolha esse bebê. Antes de cortar o cordão umbilical. Ai, estou arrepiada. Chico, você também, Chico. Está lembrando a Raquelzinha, Chico? Tudo isso é o quê? São técnicas psicológicas, técnicas de neurolinguística, para nós amenizarmos esse trauma do nascimento. E amenizarmos os traumas psicológicos dessa criança depois, até na vida adulta. Inclusive, da mãe, porque a mãe que sente que está tudo bem, que o parto ocorreu tudo bem, seja ele normal, seja ele uma cesárea. A mãe também se tranquiliza e tem a tranquilidade para amamentar, para passar carinho, para a criança parar de chorar. Porque isso eu aprendi. Eu ficava muito nervosa. Isso é interessante contar. Vou mandar um beijo, inclusive, para o doutor Alessandro Danese, que é pediatra do João, que é um pediatra 10. Um beijo, doutor Alessandro. Porque isso, ele me ajudou muito. O João, às vezes, toda criança tem a cólica, tem um momento que chora e tal. E, às vezes, a gente não sabe o que é, né? Ainda mais mãe de primeira viagem, acho que o segundo vai ser mais fácil, mas o primeiro é mais difícil. Com certeza. E o meu marido ligava, o Zaldo ligava, desesperado. E eu, assim, o nenê chorando, eu, também chorando. Aí o Zaldo ligava, aí ele falava, doutor Alessandro, eu quero falar com a Carol. Eu não me esqueço disso. Eu quero falar com a Carol. Ele, Carol não tem condição de atender. Eu, não, eu não consigo, eu estou chorando. Aí ele falava assim, passe o telefone para a Carol. Aí eu, tem um dia assim, fala, doutor, já aconteceu isso, Chico? O que eu faço? Agora, assim, gente, chorando, isso acontece com todo mundo. Então, assim, o que vai acontecer com você é normal. Aí ele falou para mim assim, primeiro se acalme. Parou de chorar? Parei. Agora, escute, quanto mais você chorar e mais você ficar enlouquecida, mais essa criança vai chorar. Então, ele não me deu nenhum milagre para ele parar de chorar. Ele simplesmente pediu que eu me acalmasse, porque esse é o ponto número um. Se a mãe não está calma e pronta para aquilo, a criança não se acalma, gente. O bebê é um reflexo da mãe. Exatamente. Não só enquanto está dentro da barriga, mas depois. Eu presenciei uma vez para você ver como fica esse mecanismo de memória inconsciente do bebê. Isso na época da residência, quando dava plantão em hospitais públicos, na faculdade de medicina. Um marido que era alcoólatra e batia muito na gestante. Então, a criança associou a voz do pai ao momento de pancadaria, ao momento de estresse, ao momento ruim. Isso eu presenciei. Essa criança dormindo do lado da mãe no alojamento conjunto. O pai chegou para visitar a mãe. Quando essa criança ouviu a voz do pai, ela começou a entrar em desespero e chorar. Porque criou-se o quê? Um mecanismo de feedback negativo, onde houve uma memória celular daquela voz associada ao momento ruim. E o inverso é verdadeiro. A gente pode criar a mesma coisa. O bebê, ele consegue escutar a partir de 25 semanas, mas mesmo antes, você consegue transmitir em forma de energia, em forma de memória celular, que nem eu expliquei, e através do líquido amniótico. O líquido é um excelente propulsor ali para levar o som, para levar essa energia até o bebê. Tem um estudo que foi feito pelo Dr. Masaru Emoto, um pesquisador japonês, que ele mostrou o seguinte. Ele pegava uma amostra de água e emitia um feedback positivo. Por exemplo, falava, eu te amo. E para uma outra amostra, ele falava, eu te odeio. A cara da Camília. Conversamos com a Lucy sobre isso. E a água, a molécula... Ele congela a água a menos 37 graus, depois tira numa câmara fria a menos 5, e observa o microscópio para a formação dos cristais de água. Todas que receberam feedback positivo, a molécula cristaliza. É linda, né? Todas que receberam feedback negativo, a molécula destrói. Aí eu te falo, o bebezinho, ele está onde? No líquido. Dentro de uma bolsa cheia de água. O líquido amniótico é formado em 95% de água. Nós somos feitos 75% de água. Então, uma palavra dita, você consegue desestruturar uma molécula. Então, vejam o que a gente pode causar para um bebê em formação. Que traumas que a gente pode carregar. Eu costumo dizer assim, tem psicopatas que você vê na televisão, que mataram os pais, ou que mataram as pessoas. Vai ver, vai estudar como foi a gestação desse psicopata. De repente, foi uma pessoa, a grande maioria, uma gestação não programada, rejeitada, onde a mãe tentou abortar. Tem uma série de coisas. Ai, é terrível. Nada é por acaso. Dentro da barriga, você já consegue criar um mecanismo de aprendizado fetal. E olha, gente, esse assunto é muito importante, porque para todo mundo que quer ter bebê, para as gravidinhas, poxa, e claro, uma vez a doutora Erika até falou isso aqui, se em algum momento você passou algum nervoso, ou disse alguma coisa que não queria, enfim, pede desculpas, porque a gente faz isso depois que está fora. Conversa com o bebê. Pede desculpas, conversa com o bebê, que isso também funciona. Vamos colocar perguntinhas, doutor, estou chegando várias perguntinhas para você. Vamos lá. Vamos ver quem escreveu para a gente. Olha lá. Um beijo para a Maísa, obrigada. Como preparar um irmão para a chegada do bebê, para que o nascimento não haja ciúmes, beijos, obrigada, que... Ai, santa pergunta, menina, essa é boa mesmo. Olha. Difícil. Eu não sou pediatra, mas eu vou falar da experiência que eu tive, que meu pai me conta, eu sou o irmão mais velho, eu tenho uma irmã mais nova, seis anos mais nova. Eu também tenho. E quando a minha irmã foi nascer, isso eu lembro, meu pai contou, ele me deu de presente, na época, uma máquina fotográfica. No dia do nascimento, ele falou assim, olha o que a sua irmã está te trazendo de presente. E me deu de presente a máquina fotográfica. Que você queria. Que eu queria muito. Muito. E eu ainda perguntei para ele, mas como é que a máquina saiu e ela não saiu ainda daí, né? Mas, enfim, é uma maneira de você demonstrar um carinho desse irmão que está vindo pelo outro irmão mais velho. Para que não haja tanto ciúmes. Que chegue com um presentinho, com um agrado. Exato. Ele está se lembrando de você, né? O seu irmão nem chegou, mas ele já está lembrando de você. Durante a gravidez, você estimular a criança a beijar a barriga, fazer carinho, interagir tanto quanto o pai e a mãe. Mostrar que ali dentro tem um bebê. Isso é importante. Isso é muito importante. E o mais importante de tudo, quando nascer o bebê, o segundo filho, não deixar o primeiro em segundo plano. É difícil? É difícil. Mas você tem que dar carinho tanto quanto. Tem que conseguir, né? Pegar no colo tanto quanto. Porque senão vai criar ciúmes. Não tem jeito. O dormiu, o pequenininho dormiu, vai para o mais velho que não está dormindo. Você não pode deixar ele em segundo plano, senão vai ter ciúmes. Não tem jeito. É, né? Diretor, vamos colocar mais perguntinhas, tá? Mas agora eu vou fazer uma minha, que essa pergunta é boa e importante. Quando é que a gente tem que preparar a malinha da maternidade? Ah, isso é muito bom. O que tem que ter na malinha? Porque a gente vai na maternidade e eles dão uma listinha, né? Tem. É lá a listinha. Aí as mães ficam malucas, querendo comprar tudo caríssimo, querendo comprar tudo lindo, porque é o dia que vai nascer, porque vão visitar, que a criança tem que estar... Gente, descobri que isso é uma besteira. É besteira, Carol. Descobri que isso é uma besteira, descobri que isso é uma besteira, porque o importante é que a criança esteja confortável, numa roupa gostosa e fique bem na maternidade para receber tanta visitar. É uma coisa que a criança nem se mexe, né? Então conta essa parte da malinha. Olha, eu acho que o mais importante é o seguinte, nós, por exemplo, eu e a Érica, somos dois obstetras, a gente deixou tudo pronto com 30 semanas. 30 semanas. Mas pronto assim, até as lembrancinhas da maternidade já estavam dentro do carro. Tá. Desse jeito. Cadeirinha do bebê montada. Porque a gravidez é uma caixinha de surpresas. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Veja a doutora Érica, tá lá internada. Por quê? Teve o início de trabalho de parto prematuro, começou a ter uma dilatação do colo com 35 semanas. Se a gente deixasse, ah, vamos preparar com 37 semanas próximo do nascimento, e aí acontece uma coisa dessa, ou rompe a bolsa numa hora dessa, alguma coisa do tipo, você vai sair correndo atrás das coisas, você não vai nem lembrar o que tem que levar. Verdade. Então 30 semanas, você acredita... A gente foi um pouquinho antecipado, eu acho que 34 semanas... Coisa de médico. É, coisa de médico, a gente é precavido. É. Porque a gente sabe de todas as coisas que podem acontecer. Mas acho que até 34 semanas, estando tudo pronto, você fica sossegada. Uma linha na porta de casa, pra se precisar sair. A cadeirinha tem que estar no carro, porque só sai na maternidade, se tiver na cadeirinha. Porque, aliás, eu costumo brincar, pra montar essas cadeirinhas no carro, você tem que ter pós-graduação, porque é dificílimo montar essa cadeirinha no carro. Que saco, essa parte, olha... Mas tive que pegar vídeos na internet e ver como é que faz, mas enfim, tá montadinha. Você imagina querer montar isso, ah, depois que o bebê nasceu. E quem for, ah, Carol, eu não vou sair de lá com o carro, mas tem que ter o bebê conforto. Tem que estar com o bebê conforto, não tem jeito. Não tem, não tem como. Essa criança, ela tem que andar. É importante, inclusive, pro corpinho, que tá tudo molinho, é feito pra isso. Não, e é lei também, você nem pode levar o bebê no carro sem ser no bebê conforto. Não tem jeito. E o que tem que ter nessa malinha, doutor? Bom, na malinha você tem que levar, primeiro, as roupinhas, a primeira troca do bebê, a primeira roupinha, as trocas do dia. Normalmente, tem vários sites que falam sobre isso, uns falam três peças, quatro peças. Nós, por exemplo, estamos levando seis peças de cada. Eu levei seis também. Por quê? De repente você quer fazer duas trocas por dia, o bebê às vezes suja a roupa, vomita em cima, alguma coisa do tipo. Então, você faz as trocas. De um tamanho recém-nascido, obviamente, a minha, a Julinha, tá pequenininha, vai ficar até folgada a roupa. Ah, ele é toda pequenininha, delicadinha. Mais importante é o que você falou, visar sempre o bem-estar do bebê e não só a beleza da roupa. Não adianta você colocar uma roupa que a criança mal vai conseguir se mexer ou que vai pinicar, que vai cutucar, começa a suar. Pense da seguinte maneira, se você tá no ambiente, você tá suando, você tá com calor, não queira colocar roupinha, casaquinho, porque também vai ficar com calor. Isso que eu ia te falar, porque o pessoal tem mania de colocar um monte de roupa na criança, não, porque a temperatura é diferente, eles têm muito frio. Como é que é essa história? Não, é temperatura... Só fazendo um parêntese, que esse é importante. Se você está com calor e suando, a criança também vai estar. Concordo. Então, tem que ser mais ou menos a mesma coisa. Lógico, você não vai deixar uma criança com ar-condicionado ligado com calor e sem camisa, sem nada. Isso é uma coisa lógica. Mas você pode deixar de camisetinha. Uma coisa leve. Você não precisa colocar blusa e encapotar a criança inteira só porque você... Nasceu, o pessoal já põe luva. Precisa pôr luvinha? Não, não é assim. Não precisa, se não tiver o frio. Não precisa, não tem necessidade. Se nascer agora no verão, né, doutor Domingo, coitada da criança. Nem me fala, a Julinha vai ficar de camiseta. Então, mais sossegada, né? Sem problemas. Outra coisa que eu ia te perguntar da Malinha. Então, tem que ter a roupinha e tal. E assim, é legal a mulher ter aquele cuidado em procurar produtos para passar na mama? Sim, sem dúvidas. Para deixar, para não rachar a mama. Isso é legal, né? Eu costumo falar para as mulheres o seguinte, para todas as gestantes. A mama tem que ser preparada de duas maneiras. Mas, com hidratantes, para a gente evitar as estrias. O hidratante você usa nas mamas, no abdome, nas coxas, no bumbum. Só que aí é que vem o pulo do gato. Não usar no mamilo. Você não pode passar o hidratante na mama toda, incluindo o mamilo. Você passa somente ao redor da mama. No mamilo é o contrário. Você tem que, entre aspas, calejar esse mamilo para não te dar problema na hora de amamentar. Entendi. Então, você pode usar a bucha vegetal. Em casa, está só você com o marido, uma camisetinha sem sutiã. Deixa o mamilo raspando na blusa. Aquilo vai dessensibilizando o mamilo. Isso para facilitar a amamentação, né? E os cremes. E os cremes que evitam fissuras e tudo mais, que você aplica entre as mamadas. Isso é importantíssimo. Que já existem alguns. Claro que a gente não pode falar marca aqui, mas é só fazer uma pesquisa na internet. Normalmente, os cremes à base de lanolina, né? Que é o princípio ativo. São 100% lanolina, que é o princípio ativo. São os melhores que tem para você passar na mama. É legal levar para a maternidade. Não só é legal, como é necessário. É muito bom. Tem mais alguma coisa que seria, tipo, uma curiosidade para a gente levar? Olha, eu acho que as mulheres têm que pensar o seguinte. A roupa dela. O que ela vai usar? Normalmente, a roupa que serviu em você entre 25 e 30 semanas, é o que vai servir para você logo no pós-parto. Para sair do... Para sair da maternidade. Porque você vai perder aquele barrigão, mas ainda vai ficar uma barriguinha. Então, uma barriguinha de quando você estava com 25 a 30 semanas. Então, pegar essas roupas para levar. Quantas trocas? Leva pelo menos uma meia dúzia também. Porque você também não sabe quanto tempo você vai ficar internada. Sim, às vezes você programa dois dias, fica três, fica quatro, fica cinco. Então, leva um pouquinho a mais. E a cinta? Você é a favor da cinta? Você é o médico a favor da cinta? Eu sou a favor. Porque tem o grupo que é a favor, tem o grupo que... Na verdade, Carol, não há diferença na cicatrização, nada disso. Nada disso. Mas se a mulher se sentir mais segura utilizando, não há o menor problema. Pode utilizar. Porque fala assim, ah, é melhor não usar, porque daí o músculo volta sozinho. Ou não é melhor dar uma forcinha? Não, acho que se você se sentir melhor, pode utilizar. Tem muitas pacientes minhas que usam, falam que se sentiram super bem. Tem outras que não quiseram usar e também se sentiram bem. Então, é uma coisa que você... É uma coisa pessoal. Você deixa como pessoal. Vamos dizer assim, fisicamente falando, da parte médica falando, para mim não altere em nada. Não vai cicatrizar melhor ou pior por conta do uso da cinta. Perfeito. Eu me senti segura com a cinta. Eu diria que eu gostei. Eu acho que ela prende assim, você fala... Não, e dá uma... Você sente uma melhor. Porque, gente, sai o bebê, aquela pele, aquele negócio que fica, é uma coisa bem esquisita. Mas volta, tudo volta. Volta tudo. O corpo é muito inteligente. E olha, obrigada mais uma vez. Imagina, Carol, eu que agradeço. Que papo deliciosos. Chegaram várias perguntas. O público do Você Bonita tem muito carinho por você e pela doutora Érica. Então, feliz Natal. Obrigado, Carol. Eu que agradeço. Um ano novo maravilhoso, que a gente não tem dúvida que vai ser, né? Se Deus quiser. Com a bebezinha. Ai, que delícia. Julinha chegando. Traga muitas fotos. Ai, muito, muitas coisas. E eu sei que a doutora Érica, durante um tempo, não vai poder participar das nossas pautas. Quem sabe a gente consegue gravar algumas matérias e ir lá na sua casa, ver Julinha fazer matéria em casa. Não é legal, né? Fazer umas externas com a Julinha. Vamos pensar. E te espero aqui. Obrigada pela parceria. Se Deus quiser. Tudo de bom. Eu que agradeço estar sempre aqui com você. E em 2015 estaremos juntos. Tudo, tudo, tudo de bom. E uma excelente hora, doutora Érica. É isso que eu te desejo. E toda a equipe que os meninos gostam muito de você e do doutor Domingos. Obrigado. Um beijo. Eu vou passar pra vocês o contato. Quem quiser tirar mais dúvidas, www.domingosmantelli.com.br. www.domingosmantelli.com.br O Instagram, arroba Domingos Mantelli, com dois L's e I. E no Facebook, doutor Domingos Mantelli. Tirem suas dúvidas. Se tiverem mais dúvidas, podem mandar. A gente vai respondendo. Doutor Domingos responde mesmo. Só esclarecendo o pessoal. Doutora Érica está bem. Eu recebi centenas e centenas de mensagens perguntando dela. Ela e a Julinha passam bem. Tiveram o início de trabalho de parto prematuro, um pouquinho de dilatação. Já conseguimos coibir. Ela continua internada, mas está tudo tranquilo. Agradeço de coração todo mundo que está mandando as mensagens e rejeitando pela gente. Muito obrigada. E está tudo... Olha, vai nascer linda. Essa Julinha já é uma princesa. Eu vi foto do tração. Olha como ela é linda. Ela é linda. Um beijo. Obrigado, Carol. Tudo de bom com vocês. Um beijo.